Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Seguindo aqui com os vídeos sobre poros, porque eu quero compartilhar com vocês a minha rotina de pele atualizada e eu tô dando ênfase nos poros, porque eu expliquei no vídeo sobre o Cerozinc que eu tô na pausa do anticoncepcional e por isso a minha pele produz muito mais óleo e os meus poros, eles ficam mais dilatados, então eu comecei a cuidar um pouquinho mais. E um dos produtos que eu tô usando é a água dermatológica da Profuse, eu comprei ela, não é vídeo de publicidade eu vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição e é um link apenas, a gente não tem parceria de forma alguma. Essa água pode ser usada tanto no corpo quanto no rosto, é uma água destinada a qualquer tipo de pele até as mais sensíveis, é o que diz aqui na embalagem. Ela é formulada com arnica, tem alta concentração de microelemento essencial e também pantenol. Também é um dermocosmético em spray, é super leve na pele, ele não é comedogênico, não possui óleo. A principal proposta dessa água é acalmar a pele, deixar aquela pele que é irritada, sabe? De cravos, de espinhas, pós-depilação, aquela pele que é muito oleosa e precisa dar uma acalmada ela faz aí esse papel. E eu gosto de usar pela manhã e à noite e às vezes eu também lavo meu rosto ali no meio do dia e uso ela. Então eu lavo a minha pele e tonifico. Logo em seguida eu venho com o meu Seruzin, que eu já fiz vídeo sobre ele, deixo a pele absorver e venho com a água dermatológica. E quando eu aplico a água, eu preciso, claro, estar com os olhos fechados e quando eu abro o meu olho, geralmente o meu olho dá uma aredidinha. E também ela não tem um cheiro muito bom, tem um cheiro de, não sei, umidade, eu acho que é isso, um cheiro de umidade, não sei, não é um cheiro muito bom. Mas o cheiro some a partir do momento que a aguinha seca na pele. Porém, os resultados que proporcionam pra minha pele são fantásticos, na minha opinião. Eu sinto a minha pele brilhante, mas não de oleosidade, eu sinto ela protegida. E também eu percebi que a minha pele, ela permanece limpa por mais tempo. Apesar de oleosidade no final do dia, é normal, né, pele muito oleosa, ainda assim quando eu lavo a minha pele, eu lavo uma vez agora a minha pele e eu sinto a limpeza de fato. Ou seja, as aguinhas estão protegendo a minha pele ao longo do dia e também protegem a noite porque eu levanto com a minha pele sempre muito brilhante de óleo e mesmo assim, em uma lavada, a minha pele fica super limpinha. Por isso que eu tô amando essa junção que eu fiz em conjunto com a rotina que eu bolei pra mim, que já teremos vídeo. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, obrigada a todas as pessoas que pediram por esse vídeo aqui em específico. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.